Tamo junto pessoal para mais um videozinho do O Agro Nosso e aqui é Marcos Meira e Rogério Rogério vai ensinar para nós hoje como ele planta alface aqui na horta dele Ele e a esposa que está chegando com as bundas ali, ele já com a aduba aqui que é esterco né Rogério E vamos que vamos mandar para a terra Rogério, você sabe quantos metros tem esse canteiro aqui? 25 metros 25 metros E você sabe mais ou menos a conta que você usa do esterco em 25 metros por canteiro no caso? Uns 15 quilos de esterco né Uns 15 quilos de esterco 15 a 20 quilos Rogério, um saco desse tem quantos quilos? 40 40 quilos, está saindo quanto um saco desse de esterco? 22 reais 22 reais? Olha Então o gasto em média é 22 reais a cada dois canteiros 24 metros, vamos arredondar 50 metros aí Se a aduba com um saco de 40 quilos Um saco dá para três canteiros então Rogério? Será que vai dar? Ó, já usou Um canteiro e meio aqui Foi quase o saco todo, vamos fazer essa conta aí Ó, deu Três, três baldinhos desse aí Rogério Praticamente E sobrou um tequinho Vamos ver até onde vai É Tá jogando bastante? Um saco de 40 quilos adubamos dois canteiros e meio Aqui nós plantamos 36 canteiros no total Aumentou muito o esterco Rogério? Aumentou Quanto você pagava no ano passado? 15 reais 15 reais Gastamos 14 sacos de adubo no valor de 22 reais cada saco 22 Vezes 14 vai dar em média 308, 310 reais Mais ou menos de gasto Só com o esterco de galinha Aumentou muito o esterco de galinha Aumentou muito a ser Aumentou muito a ser vamos ver se você tem o dom, eu tenho o dom ah, não demorou muito não Rogério, você tem uma base de quanto de esterco você usa por mês aqui na sua horta? umas duas toneladas, umas duas toneladas por mês mas não é todo mês também não, tem mês que passa sem plantar também não é Rogério? não está plantando o dom, é né Rogério, conta uma coisa para nós, o que você tinha plantado aqui antes desse alface? americana alface americana e não é meio comum repetir a alface em cima de alface? muito bom, não mais dá boa ainda ainda dá boa? dá, duas vezes dá duas vezes dá? dá depois que não é, não é bom repetir direto né e também como você está dando, virou a terra, está jogando esterco, você está usando o NPK então, dá para, dá para, para tirar uma alface de qualidade boa, ainda né dá está certo aqui era tudo americano Rogério? é um, dois, 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 dois Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trabalha ela e o marido. Os 36 canteiros quase terminados. Vamos acabar com aquelas mudas agora. Tem quantas bandejas lá ainda? Lá tem duas? Duas. Duas. Aqui estão três, quatro, cinco, meia dúzia de bandeja ali na mão dela. Vamos acabar agora. E vai faltar canteiro, hein, Rogério? Vamos lá. 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL